Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O Que Diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E hoje, dando continuidade à nossa série sobre cenário internacional a partir da visão de um especialista em relações internacionais, eu tenho o prazer de receber mais uma vez o professor Pedro Feliu, que é do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professor, obrigado por aceitar o convite para permanecer conosco. Ah, é um prazer, Fabiano. Muito legal conversar com você nesse programa. Professor, como nós vínhamos conversando, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre os conflitos na África. Eles, muito provavelmente, acredito que fica muito claro, eles têm um apelo midiático muito menor, acabam reverberando muito menos na mídia internacional, mas é fato que o continente africano enfrenta há muito tempo e em diversas regiões do continente muitos conflitos armados com muitas baixas, com muitas vítimas. Eu queria que o senhor, por favor, começasse nos dando um panorama dessa realidade e como é que está a situação hoje. É, se a gente olhar a história do continente africano, desde a independência recente de muitos estados, que começa principalmente a partir de 1960, com a independência de Gana, você tem quatro levas de conflitos civis na África. Começa com as lutas pós-independência dos grupos armados que lutaram contra as colônias, depois você tem o contexto da Guerra Fria. E, atualmente, a gente tem uma situação que grupos não estatais armados, muitos conectados com redes internacionais mais radicais, como, por exemplo, grupos jihadistas, têm se aproveitado da ausência de um Estado capaz de garantir a segurança e de uma situação de pobreza muito generalizada para recrutar e desafiar a autoridade dos Estados, principalmente na busca de recursos naturais e dominação territorial. Então, hoje, o que a gente vê, fundamentalmente, é uma luta de grupos não estatais contra os governos que têm dificuldade de, sozinhos, garantir a segurança do território. Agora, é interessante, do ponto de vista histórico, a gente entender que não existe um efeito específico do continente africano na propensão a conflitos civis. Quando a gente vê a série histórica maior de conflitos civis, isso foi um fenômeno que praticamente perpassou toda a construção dos Estados nacionais. Eu lembraria, no caso brasileiro, que o nosso último conflito civil foi em 1932, 110 anos depois da independência. Então, os países africanos vivem um momento, alguns deles, não todos, de construção do Estado Nacional, e essa construção, ela geralmente vem junto com contestações muitas vezes armadas. Então, a gente percebe que os Estados africanos têm dificuldade de estruturar esse Estado Nacional. Não todos, há exceções, como a África do Sul, Botsuana, Tanzânia, entre muitos outros. Mas outros, como o Mali, o Chad, Burkina Faso, têm dificuldade de cumprir e completar esse processo. Agora, professor, qual é o nível de interferência externa nesses processos? Porque a gente sabe, como inclusive comentamos nos programas anteriores, que em outros conflitos, como a Rússia e a Ucrânia, agora Israel com o Hamas, mais recentemente com o Irã, existem também interesses externos e, muitas vezes, ingerências externas nesse processo. Isso se repete nos conflitos civis na África? Com muita intensidade. Tem três fatores fundamentais, na minha opinião, de influência externa. O primeiro é o comércio internacional de armas, que cria condições necessárias para que um grupo decida ir para a luta armada. Tem o financiamento internacional de Estados e grupos não estatais. Então, por exemplo, você tem no Mali, na República Centro-Africana, grupos jihadistas que se declaram aliados ao Kaeda, ou ao Estado Islâmico, e tem também instabilidades de um país que cruzam a fronteira para o outro. Então, por exemplo, o Boko Haram, na Nigéria, hoje é um problema no Chad, no Camarões, no Níger. Então, de um país, ele vai se espalhando. E um terceiro aspecto fundamental é a intervenção estrangeira nos conflitos. Então, por exemplo, você tem a França tendo um papel importante nas intervenções em Burkina Faso, no Mali. Você tem várias missões na ONU, como na República Centro-Africana, como na República Democrática do Congo. E o que eu acho mais interessante desse fenômeno estrangeiro recente é o papel da União Africana de Nações e dos próprios países africanos, com a liderança principalmente da Nigéria e da África do Sul, em resolver com as suas próprias forças esses conflitos que geram instabilidade em todos os países da região. Então, a gente tem uma enorme influência estrangeira. Então, inclusive, o Grupo Wagner participa no auxílio ao governo na luta contra os rebeldes em dois conflitos. O Mali é um exemplo que o governo contrata o Grupo Wagner para tentar equacionar, ganhar a guerra contra os rebeldes. Então, você tem um enorme painel de possibilidades de influência externa, mas a solução, que é a segurança coletiva, a União Africana de Nações, ter tropas de operação de paz e a própria ONU, também vem de fora. Então, você tem um duplo fator externo, tanto para estabilizar quanto para instabilizar. Olha, interessante, professor, que, diferente do que talvez uma parcela considerável da população entenda, o continente africano é rico em recursos, de forma muito especial, recursos minerais. E isso acaba despertando o interesse internacional, a exemplo do que o senhor citou. É possível mapear quais são esses recursos e por que eles despertam tanto interesse? Você tem, por exemplo, nas guerras civis da Libéria, de Serra Leoa, nos anos 90, o interesse pelos diamantes. Você tem na República Democrática do Congo uma riqueza mineral enorme. Qual é a questão dos recursos naturais? Não é exclusividade dos países africanos serem dependentes de algum recurso natural. A Venezuela o é do petróleo, por exemplo. E não tem guerra civil na Venezuela, embora o governo seja muito contestado. O que acontece é que, no continente africano, essa dependência é um pouco maior comparada às outras regiões do globo. E, além disso, você tem a constituição de estados com baixa capacidade fiscal. Então, eles não conseguem arrecadar impostos. O máximo que eles conseguem é nessa exploração de recursos naturais. E o poder econômico fica extremamente concentrado numa elite. O que faz com que grupos armados rebeldes, grupos fora dessa elite, tenham incentivo de ir para a luta armada. Porque ele conquistou aquele recurso, aquele território, ele vai ter o benefício imediato de uma commodity facilmente vendida internacionalmente. O Estado Islâmico, no norte do Iraque, quando teve a guerra civil na Síria, ele rapidamente foi atrás de reservas de petróleo. E aí, se ele consegue dominar um território, consegue vender rapidamente esse tipo de recurso no mercado internacional. Então, facilita, na lógica custo-benefício, grupo rebelde entra ou não na luta armada, a presença do recurso natural aumenta a perspectiva de benefício, o que facilita, sem dúvida, a ocorrência do conflito. Mas há países como Botsuana, extremamente ricos na mineração, que não têm conflito civil. Então, não é a existência desse fenômeno que vai gerar o conflito, mas ele acaba, junto com outras variáveis, facilitando a ocorrência do mesmo. Agora, o senhor citou, na sua fala anterior, a questão da presença crescente de grupos jihadistas, muitos ligados ao Islã, ou, pelo menos, que publicamente se colocam como tal, né? Ou seja, eles acabam apresentando como motivo para seu ingresso nos conflitos questões religiosas, mas, muitas vezes, a gente sabe que existem outros interesses políticos e econômicos por trás desse discurso religioso, que acaba sendo, muitas vezes, mais empregado para angariar novos voluntários do que propriamente representa o objetivo principal do conflito. E, recentemente, eu conversava com um amigo brasileiro, que mora em Moçambique, e ele disse que esses grupos já têm afetado o norte do país, ou seja, parece que, à medida que o tempo passa, esse movimento, ou essa inserção que começou mais ao norte, ela vai descendo rumo ao sul do continente africano. Como é que o senhor analisa isso e quais são os impactos para o continente, de forma geral? É, esse caso que você citou de Moçambique é o Al-Shabaab, né? Que está na Somália, está no Quênia e está em Moçambique. No caso moçambicano, você tem uma coalizão formada pela Tanzânia, Ruanda e com tropas da União Africana de Nações que tentam combater esse grupo insurgente no Moçambique. E esse espirra da Somália, né? E também o Quênia teve problemas com esse mesmo grupo. Então, esses grupos vêm no continente africano, essas duplas oportunidades. A possibilidade de conquistar um território com recursos naturais e capacidade de financiamento, e, ao mesmo tempo, tem muita gente para ser recrutada, porque a renda per capita média tende a ser baixa nos países como a Somália, o Mali, o que não acontece em Botsuana, na África do Sul. Mas, nesses países que a renda é mais baixa, os jovens têm poucas oportunidades e são muito mais facilmente recrutados. Então, vira um terreno muito fértil para a expansão desses grupos que têm a sua origem nos conflitos do Oriente Médio. Se a gente comparar hoje, a religião com o maior número de conflitos desse tipo está na Ásia, especificamente na região do Oriente Médio. O segundo lugar é o continente africano. E sempre teve uma histórica relação entre a Península Arábica e toda aquela costa do continente africano, que, inclusive, é de maioria muçulmana. Então, essa conexão é extremamente antiga e essa influência já existe há muito tempo. Agora, esse novo fenômeno desses grupos jihadistas, insurgentes, sem dúvida, até não era tão inesperado que eles tivessem essa expansão, essa atuação para o continente africano. Agora, são combatidos pelas potências e pelos países locais. Então, os Estados Unidos fazem ações de combate, a França, principalmente, o Reino Unido em alguns países. Mas o que é interessante, como eu ressaltei, é que hoje os próprios países africanos, Ruanda tem uma participação importante em enviar tropas em distintos países para tentar manter a estabilização. Então, eles vão ser, como foram na Síria, fortemente combatidos pelos países com um pouco mais de capacidade estatal e também pelas potências. Perfeito, professor. Agora, isso, de certa forma, acaba prejudicando muito, não só a imagem do continente como um todo, porque, infelizmente, muitas vezes, as pessoas, principalmente que não são ligadas ou não têm ligação com essa área de relações exteriores, de análise, de conjuntura geopolítica, acabam avaliando a África como um todo como um ambiente de profunda insegurança. E isso prejudica também os países que hoje gozam de estabilidade política, econômica, como o senhor citou. De que forma esses conflitos acabam, vamos dizer assim, afugentando ou evitando novos investimentos internacionais nos países da região? É bem interessante esse tópico, porque há dois casos que chamam muita atenção, que são ilustrativos disso, Ruanda e África do Sul. África do Sul pós-apartheid faz todo um esforço diplomático de mudar a imagem do país. Na literatura, em inglês, chama de nation brand, como se fosse a marca país. Algo que a Alemanha também fez, e o Japão, pós Segunda Guerra Mundial, de tentar reconquistar uma imagem absolutamente deteriorada. Ruanda fez isso pós os conflitos civis de 94, o genocídio, que ganhou notoriedade, principalmente por conta dos filmes, na minha humilde opinião, que na época foi bastante negligenciado pelas potências. E esses países pós-conflito, Ruanda goza de certa estabilidade. Eles fazem uma forte propaganda internacional. Eles gastam recursos estatais para fazer uma propaganda internacional de turismo e estabilidade econômica e política. E são dois casos bem-sucedidos. Tanto Ruanda quanto África do Sul mostram um desempenho, tanto, por exemplo, em turismo, em investimento, bastante satisfatório. Tanto são dois casos distintos, mas Ruanda especificamente, que foi vítima de um severo conflito civil, é um país que consegue hoje reestruturar a sua imagem. Tanto é que faz parte dessa reestruturação ele enviar, Ruanda enviar tropas para auxiliar a estabilização, tendo como um país que sofreu e hoje goza de certa estabilidade. Claro que tem várias outras questões em Ruanda que poderiam ser consideradas, mas, ainda assim, é um exemplo de país que faz essa reconstrução. Agora é muito difícil. É um grande desafio pós-conflito para esses países. Bom, o programa O Que Diz a Ciência, hoje conversando com o professor Pedro Feliu, lá do Instituto de Relações Internacionais da USP, falando nessa edição sobre os conflitos civis na África, vai para um breve intervalo, mas volta já. Não saia daí. Hoje eu estou aqui para te dar um recado muito importante. Você sabia que este ano vai acontecer um mega evento no nosso país? Galera, no dia 6 de outubro vai acontecer o primeiro turno das eleições de 2024. Pode participar quem tem a partir de 16 anos ou vai completar 16 até o dia 6 de outubro. Você só precisa do seu título de eleitor. Basta comparecer ao cartório eleitoral da sua cidade. Mas atenção, você só tem até o dia 8 de maio para fazer isso. Para saber quais documentos levar, acesse pelo QR Code. Não fique de fora. A sua participação é muito importante. O voto é a voto da democracia. O que frases inofensivas como Mas eu só queria ser gentil. Foi só um elogio. Só estava querendo ajudar. Tem a ver com assédio sexual. Dependendo do contexto, tudo. O que separa a gentileza, o elogio e a ajuda do assédio sexual é o constrangimento. E no ambiente de trabalho, isso pode acontecer de muitas maneiras. Abordagens grosseiras, cantadas, intimidação com conotação sexual, podendo ou não haver contato físico, geram constrangimento. E as vítimas de assédio ainda podem sofrer com problemas de ansiedade e depressão, afetando seriamente a sua vida profissional. O assédio sexual, além de crime, é uma infração administrativa grave, sujeita à demissão do serviço público. Se isso acontecer, denuncie. Você e sua identidade serão protegidos e tratados com respeito. A luta pelo fim do assédio sexual não é uma luta só das mulheres, mas uma luta de todos os homens e mulheres que querem um ambiente de trabalho saudável. Engaje-se! Estamos de volta com o programa O Que Diz a Ciência, conversando mais uma vez com o professor Pedro Felhudo, do Instituto de Relações Internacionais da USP, hoje falando sobre os conflitos civis na África. Professor Pedro, eu queria abrir esse nosso segundo bloco pedindo para o senhor fazer uma leitura da questão da influência brasileira junto aos países da África. Nós sabemos que no decorrer dos últimos anos, o governo brasileiro, através da sua diplomacia, tem tentado, às vezes com relativo sucesso, às vezes talvez não tanto quanto gostaria, mas tem tentado ampliar a presença brasileira, a influência brasileira, junto ao continente africano. Como é que o senhor lê essa iniciativa e de que forma isso pode efetivamente contribuir para o aumento da estabilidade, da paz no continente? Olha, já foi muito maior a importância e presença brasileira. Hoje, o continente africano é fortemente disputado entre Estados Unidos e China, desde o ponto de vista da parceria estratégica, do fomento de alianças e, evidentemente, de cooperação econômica. Então, por exemplo, recentemente, o Biden convocou, convidou 55 líderes das nações, todo o continente, para uma reunião nos Estados Unidos, para uma cúpula de Estados Unidos e países africanos. A China tem inúmeras iniciativas no continente africano. Já tinha forte presença francesa, britânica, entre outros países. Também a presença dos países da Península Arábica. Então, nesse contexto de competição, nem que não seja uma competição malébola, uma competição benigna, por influência, o Brasil tem poucos espaços já. E, nos anos 90, a gente conseguiu uma inserção um pouco mais interessante. Por exemplo, o Brasil contribuiu com tropas nas operações de base de Angola e Moçambique, principalmente Angola, de maneira bastante significativa. E, no governo Lula, então, isso foi Itamar Franco, Fender e Cardoso. Já no governo Lula, várias iniciativas de cooperação, o aumento da ajuda externa, triangulação Brasil-Japão-Moçambique, por exemplo, na área da agricultura, do plantio de soja, entre distintas outras iniciativas, o Brasil tinha uma presença mais significativa. Agora, a perda orçamentária, a capacidade orçamentária hoje do Brasil, não dá muita condição para ele entrar nesse jogo. Então, eu diria que hoje estamos bem menos relevantes do que um dia já fomos. Agora, uma série dessas iniciativas, na verdade, contava com triangulação, como o senhor citou, não só com o Japão, mas também com muitas grandes empresas brasileiras da área de infraestrutura, que faziam grandes obras, aeroportos, estradas, e acabavam, então, marcando a presença brasileira, principalmente nos países de fala portuguesa da África. Isso também arrefeceu, professor, isso também, de certa forma, reduziu e contribuiu para a redução dessa presença e dessa influência? Sem dúvida. Esse é um tema crucial, que se aponta muito bem, uma variável central. Então, por exemplo, quando o Brasil envia tropas para Moçambique, tem um estudo que mostra, pelas documentações abertas, que antes eram sigilosas, as comunicações diplomáticas, a relevância da Vale do Rio Doce no interesse das minas de carvão de Moçambique, e como que auxiliar o governo a resolver, a estabilizar o problema da guerra civil, daria à empresa vantagem na conquista de licitações, e, de fato, tudo isso ocorreu. Então, esse é um exemplo de como a empresa guia o interesse brasileiro. Qual país, qual intensidade de relação diplomática com o país, o empresariado tem um papel crucial. E, no caso das empreiteiras, como você bem mencionou, tinha um mecanismo lobby empresarial, BNDES, contrato internacional. E aí o contrato internacional fazia com que a política externa aumentasse o engajamento bilateral com aquele país. Aí veio a Lava Jato, desestruturou todo esse sistema, e aí desincentiva também. O Brasil tem menos a ofertar. De um lado, menos dinheiro, que o BNDES cessou o financiamento em 2015, e não tem o grupo de interesse fazendo toda a conexão. Os escritórios de representação dessas empresas nesses países às vezes têm relevância maior que as próprias embaixadas na construção desses negócios e das relações entre os dois países. Agora, professor, frente a todo esse cenário de disputas por influência, por recursos, aos próprios conflitos civis, internos, qual é, na sua perspectiva, enquanto especialista, o que o senhor vislumbra a médio e longo prazo para o continente africano, se é que é possível fazer uma análise geral visto que é um continente tão grande e com realidades tão distintas? Eu acho que esse novo protagonismo de países que já adquiriram a estabilidade, que tenham um nível de capacidade estatal suficiente para ofertar segurança coletiva na região, é uma notícia muito boa. Então, existem países como eu citei Ruanda, África do Sul, Nigéria, que desempenham esse papel, o Quênia também, de maneira bastante importante. e isso pode gerar estabilidade. Agora, uma questão muito ruim é que, sem paz, dificilmente um país se democratiza. Então, essa passagem dos interesses serem resolvidos na luta armada para serem resolvidos pacificamente, a democracia é um dos principais métodos que a gente conhece para resolver essa questão. E, durante os conflitos, é muito difícil um país se democratizar. Então, a primeira questão fundamental é, de fato, a intervenção securitária. E aí, os países que são alvo, principalmente desses grupos insurgentes, armados não estatais, jihadistas ou não, é bem complexo o quadro africano, não são apenas grupos jihadistas. Mas esses estados precisam se fortalecer e ajuda estrangeira para garantir a segurança. Então, é um duplo processo. Como, por exemplo, no Haiti não foi feito. Então, não adianta derrotar os grupos insurgentes e não dotar o Estado de capacidade suficiente para aí, sim, manter a estabilidade. Então, você precisa de duas frentes. Tropas, a frente militar, para estancar o conflito e permitir a construção das instituições, e depois financiamento internacional para estruturar os Estados. Aí entra em diversas questões bastante escorregadias. Por exemplo, a ajuda externa, um tema controverso. Perfeito, professor. Agora, para quem nos assiste, quais são os próximos temas que nós vamos tratar nessa série? Para já deixar aí um gostinho de quero mais para quem tem acompanhado a nossa série de entrevistas. Eu acho que a gente pode falar de política externa brasileira, mais especificamente, e talvez de um pouco de América Latina também, para relembrar nossas raízes. Perfeito. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E nós, então, retornamos para tratar desses dois temas e, quem sabe, de outros, já que essa questão de geopolítica é extremamente dinâmica. Desde que nós começamos a gravar essa série, muita coisa já aconteceu, inclusive em relação aos temas dos dois primeiros programas. Com certeza. Posso deixar só uma consideração final? Claro, professor. Por favor. É importante mencionar que a literatura hoje sobre os conflitos civis na África descarta a questão étnica como um combustível para os conflitos. E há uma percepção, uma interpretação muito hermônia de antigas teses que ainda são repetidas, de que as disputas étnicas, as rivalidades étnicas são o principal fator dos conflitos. E não é. A questão ética é, por exemplo, mais relevante no continente asiático do que no africano. O que a gente percebe são subgrupos étnicos. Em alguns países, a questão étnica pode ser mais relevante, pode ser politicamente instrumentalizada. mas depende mais do tamanho do país. Países pequenos estão mais sujeitos a isso do que especificamente a identidade étnica. Então, acho que esse é um fator explicativo que a gente pode descartar na interpretação dos conflitos africanos. E é muito importante, senhor, pontuar, porque mesmo a mídia ainda usa, de forma muito contundente e errônea, pela própria afirmação do senhor, as afirmações de que tudo muitas vezes não se passa de tensões entre tribos diferentes, inclusive usando esse termo de conflitos tribais, quando na verdade é algo, pelo que o senhor acaba de citar, mais complexo, mais amplo e que não tem necessariamente ligação direta com questões de etnia. Exatamente. É sempre bom a gente pontuar isso. Perfeito. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós nos encontramos, então, no nosso próximo episódio dessa série. Eu que agradeço. É um prazer como sempre. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa O Que Diz a Ciência. Lembrando que sua opinião é sempre muito importante para nós. Então, suas dúvidas, suas críticas, seus comentários, suas sugestões sobre temas são muito bem-vindos. Entre em contato conosco através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço e até lá. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO. Porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Mas como já deu um minuto, é hora de alertar outra mulher. Lei do minuto seguinte. Sua palavra é lei. 05. Matilda 말 realize que los de mundo E aí